Há 12 anos, escritores que atuam em Santa Catarina contam com a oportunidade de realizar o sonho de publicarem seus trabalhos. São os concursos literários promovidos anualmente pela editora da UFSC. A cada edição, o concurso enfoca um estilo literário diferente e os textos vencedores são transformados em novos livros do catálogo da editora. Em 2021, com o novo nome, o concurso Franklin Cascais busca selecionar contos para uma coletânea que tem como tema a pandemia de covid-19. As inscrições para o concurso deste ano duraram ao todo 87 dias. Nesses quase três meses, um total de 174 inscrições foram registradas. Número recorde para a editora que tem histórico na busca a novos escritores por meio de concursos estaduais. Os contos selecionados vão ser compilados e publicados na coletânea, distribuída e divulgada pela editora. A ideia foi, a nível de Santa Catarina, a gente propiciar esses concursos, porque daí a gente investe cada ano em um gênero literário diferente e propicia aos autores, principalmente os autores mais jovens, início de carreira, desejo de publicar. Então, a ideia mesmo é promover a literatura catarinense. A etapa de confirmação das inscrições deve sair nesse início de mês, momento em que os servidores encarregados devem finalizar a conferência dos dados solicitados pelo edital. A integridade do arquivo também passará por análise. Só então, os textos serão entregues à comissão avaliadora e os nomes dos com inscrições confirmadas publicados no site da editora. Os inscritos não terão identidade atrelada ao conto, ou seja, os integrantes da comissão avaliadora não saberão os autores dos textos idos até que a seleção se finalize. Ao todo, três membros da editora mais 11 integrantes da comunidade vão compor a comissão formada por especialistas na área e escritores, equipe que pode aumentar pela demanda dos textos inscritos. Eles serão responsáveis por avaliar e selecionar os contos, inclusive podendo considerar que nenhum dos textos sejam adequados para o concurso, como aconteceu em 2018 e 2019. O diferencial vai ser um modo de contar isso. A expectativa é de que tenhamos contos que trate da questão de forma a tocar a sensibilidade humana. Então, nesse sentido, o critério de avaliação recairá sobre a forma da construção das personagens nesse cenário de pandemia e sobre o modo como se dará o desfecho da narrativa. Além da publicação do conto na coletânea, os autores selecionados vão receber 10 unidades de obras de sua escolha a partir do catálogo da editora, essa que vai definir unicamente o formato e o projeto gráfico da coletânea. Embora o formato e-book seja mais interessante na questão de distribuição, a impressão pode acontecer. Isso vai depender de acordo com cada caso e o volume dos contos selecionados. A gente vai aprendendo cada situação. Esse ano, já com o regulamento desse ano, a gente já colocou a questão da definição do formato ser feito na medida que a gente tivesse que recebesse os trabalhos. Dentro desses 74, uma visão rápida, tem obras de 40 páginas e tem obras de 5 páginas. Os desafios para os contos já finalizados podem ser grandes, mas foi o sinal inicial que ativou essa grande mobilização em que o resultado pode ser a nova referência literária do Estado. Do outro lado, é uma chance para os novos escritores. Então, eu diria para o pessoal, procurem a editora, anualmente tem o concurso lá, anualmente tem um gênero literário diferente, né? Aposto nesse trabalho, é uma oportunidade, vão estar sendo, é claro, participando do concurso, né? E tem a pessoa mesmo dedicada aí, os profissionais que atuam nessas comissões, atuam em prol da literatura catarinense, né? O pessoal aí aproveita o chefe. E aí E aí E aí E aí E aí